Neste sábado, dia 27 de outubro, a quadra do São Benedito receberá a partir das 14 horas o concurso Free Step. Natural da cidade de Passos, Eduardo Porto será o responsável por mostrar este novo estilo que vem ganhando espaço. Essa dança chama Free Step. Eu comecei a dançar ela em Passos mesmo, as coletivas me incentivando, eu vi na internet. Aí eu comecei a dançar e não quis parar mais, foi isso. Segundo Maura, coordenadora do programa Geração Esporte, este evento será uma forma de socializar os meninos do projeto, levando em um final de semana interativo este novo estilo de dança que é o Free Step. Eduardo Henrique nos procurou pedindo auxílio para a realização desse campeonato de dança. Segundo a gente já trabalha com crianças, a gente resolveu estar divulgando a dança para os nossos educandos, ensinando alguns dias para eles e de uma certa forma envolvendo os educandos para a realização desse evento, que vai ter crianças e adolescentes vindo de Passos. Então a gente resolveu divulgar para toda a cidade, quem queira participar ou estar assistindo esse evento. As inscrições são gratuitas e serão feitas na hora. Vai ser realizado na pracinha do São Benedito, ali na quadra poliesportiva. O evento vai iniciar às 14 horas e vai ter a apresentação das meninas do CRAS, as meninas do SEAMI e os meninos do programa Minas Olímpica, além da dança que vai ser a atração principal. Estou convidando todas as crianças e adolescentes e jovens do CARM para estar participando do primeiro campeonato de Free Steps da cidade, apoiado pelo Minas Olímpica e do Departamento de Esportes. Convido a todos vocês aí, vai ser na pracinha do São Benedito, às 14 horas e o termo 19 horas. É inscrição, não paga nada para participar, é só chegar lá, dar seu nome numa folha, vai estar algum colega meu, vai estar lá pedindo seu nome só para participar e é só isso. Vejam um pouco do que esse paciente faz com os pés. E aí